Fala galera, ligado aqui no canal Panorama Botafoguense, eu sou o Elton Arruda, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Desde já eu vou pedir aquela moral de sempre, chegou por aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha o nosso conteúdo para que mais alvinegos possam chegar por aqui. Vamos lá galera, começando mais um vídeo aqui no canal Panorama Botafoguense novamente, não esquece o seu like e de se inscrever aqui no canal. O canal está crescendo, está evoluindo e eu conto com vocês aí para a gente cada vez mais aumentar o número de inscritos por aqui. Fogão venceu mais uma, mais um tabu quebrado, Grêmio não perdia em casa há 738 jogos, não perdia até enfrentar o Botafogo de 2023. Botafogo foi lá no sul, venceu a equipe do Grêmio pelo placar de 2x0, mais uma partida soberana do Botafogo. O que a gente vem sempre falando aqui, a humildade é praxe aqui no nosso canal. Se o Botafogo vai ser campeão, a gente não sabe, mas que foi uma partida de campeão ontem, foi. O Botafogo fez uma partida muito boa contra a equipe do Grêmio. Sofreu, sofreu uma pressão grande em certos momentos da partida, principalmente no primeiro tempo, onde o Botafogo não foi tão bem assim no jogo, mas no segundo tempo o Botafogo foi letal. E mesmo quando o Botafogo não foi tão bem no primeiro tempo, a zaga mais uma vez funcionou espetacularmente. Mesmo diante de toda a pressão da equipe do Grêmio, o Botafogo soube se portar muito bem, soube se defender muito bem. Mais uma vez, Adrielso e Cuesta fazendo grande partida. O Cuesta, principalmente, parece que encarnou o espírito do Grenal ali, jogou pra caramba o Cuesta. E quando os dois conseguiram ser ultrapassados pelo ataque cremista, o Lucas Perry tava lá e fez grandes defesas durante o jogo. Uma defesa num rebote espetacular e garantiu ali que o fato de o Botafogo, mais uma vez, não sofrer gols no campeonato. Mais uma vez, o Botafogo pega aí um dos fortes concorrentes ao campeonato e consegue mais uma vitória impressionante. Foi assim contra o Flamengo, com menos um no Maracanã. Foi assim contra o Fluminense, que até então todo mundo falava que era o melhor futebol do Brasil no estádio Newton Santos. Foi assim com o Palmeiras no Allianz Parque e agora com o Grêmio lá na Arena do Grêmio. O Botafogo bate o recorde de melhor campanha até a 14ª rodada na história do Campeonato Brasileiro. Igualou o número de pontos que a equipe do Corinthians já havia feito anteriormente, mas tem o maior número de vitórias. Eu, particularmente, aqui venho falando sempre, eu estou mirando no 40 pontos, né? Que é a pontuação que o Palmeiras fez no Campeonato Brasileiro do ano passado, no primeiro turno. E o Botafogo hoje já chega a 36 pontos. Abriu 10 pontos de vantagem para o segundo colocado. Nunca na história do Brasileirão de Pontos Corridos, na 14ª rodada, a gente teve uma margem de vantagem tão grande de um líder para um vice-líder. É, de fato, uma campanha espetacular do Botafogo. O Cláudio Caçapa comentou um pouco sobre isso, sobre o fato de o Botafogo estar aí pronto para ser campeão. Mas, é claro, com toda a humildade e todo o entendimento que falta muita coisa. Mas, de fato, o time está trilhando o caminho correto para o título. E o Cláudio Caçapa falou um pouco disso ontem na coletiva do Botafogo. E a segunda pergunta, o Botafogo está no caminho certo. Ainda faltam muitas rodadas. Mas, ele está no caminho certo. Eu acho que, se continuar dessa forma, o trabalho, o grupo, os jogadores se fecharem, como eles estão fechados junto com o staff todo, com a torcida, é lógico que temos que começar a pensar assim em título. A briga, nós vamos brigar lá em cima. Isso é certo. Mas, em título, ainda é cedo para falar de ser campeão. Mas, já está dando um cheirinho, sim. O acaso já ficou para trás. O Botafogo hoje mostra que pode ser campeão. E vai brigar para isso. O acaso já ficou para trás. Quando se joga contra Palmeiras, ganha. Joga contra Grêmio, ganha. O acaso, para mim, ele está longe. Então, hoje, o Botafogo confirma que vai brigar pelo título. Ah, vai ser campeão? É outra história, até porque faltam muitos jogos ainda. O chuzinho do papo do Cláudio Caçapa na coletiva, falando sobre a situação de o Botafogo não ser um acaso lá em cima, de ser o trabalho. E, principalmente, ali, sobre o fato de faltar muitas rodadas. Mas, o Botafogo, a cada rodada, mostrar que está no caminho certo. 10 pontos de vantagem. Vitória contra o Grêmio, que estava invicto na arena esse ano. Mais uma partida de gala do Botafogo. Mais uma partida em que, mais uma vez, o Botafogo prova que merece estar onde está. Não é à toa que o Botafogo é o líder e abre 10 pontos de vantagem. Como eu disse, a melhor campanha até aqui, na história dos pontos corridos, até a 14ª rodada. Faltam muita coisa, mas muita coisa até o fim. Mas essa equipe está fazendo por merecer tudo isso que está conquistando. E, agora, a gente vem para um jogo em casa. Sábado que vem, jogo contra o Red Bull Bragantino no Estádio Intonçante. Promessa de casa mais do que cheia. Promessa de o Botafogo buscar mais 3 pontos. Meu número mágico segue sendo 40 pontos, que é o número que o Palmeiras fez no ano passado. Faltam 4 pontos para isso. E acho que o Botafogo tem bastante condições de conseguir esta pontuação. Mas, independentemente disso, o Botafogo conquistou novamente e recuperou o orgulho do seu torcedor. Esse sentimento de alegria. O Botafoguense está feliz. O Botafoguense está empolgado. E esse grupo, esse time, recuperou isso no torcedor do Botafogo. E quando o torcedor do Botafogo tem isso, meu amigo, fica difícil de segurar. Então, no próximo sábado, temos um encontro marcado no Estádio Newton Santos. E o Botafogo vai aí em busca de mais 3 pontos. Quem sabe chegar a 39 pontos. E podendo, ainda assim, aumentar a sua vantagem, já que o Palmeiras enfrenta o Inter fora de casa. E aqui no Rio de Janeiro nós teremos o Clássico envolvendo Flamengo e Fluminense. E aí, rapaziada, o que vocês acharam da vitória ontem? E quem foi o craque do jogo ontem? Eu nem falei tanto de atuações individuais por aqui. Mas depois a gente pode comentar um pouquinho mais. Mas eu quero a opinião de vocês em chat, beleza? Deixa seu recado, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. E tamo junto. Até a próxima. Valeu!